Hoje nós não tá bom não, tá o merda Só pra pão e as vodka de sabor E a festa é só de piver de chapéu Rai Lucão e o Sonzão, eu sou filme pretão E elas na carroceira e a bate a bomba no chão Rai Lucão e o Sonzão, eu sou filme pretão E elas na carroceira Dentro da Rai Lucão, ela movimenta no pitido todos os pulos Vidro embaçando ela roçando a vivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Lucão, ela movimenta no pitido todos os pulos Vidro embaçando ela roçando a vivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Lucão Eita, essa porrada é de quem, cara? DJ Toledo DJ Toledo Vou ler de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o merda Só pra banhar as vodka de sabor E a perda só te fez ver ele chapéu Rai Lucão e Sonzão, em seu filme pretão Elas na carroceria, bate a bola no chão Rai Lucão e Sonzão, em seu filme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no vento do curso Rai Lucão e Sonzão, em seu filme pretão O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Ela movimenta no vento do curso Rai Lucão e Sonzão, em seu filme pretão O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Eita, essa porrada é de quem, cara, hein? DJ Toledo DJ Toledo